Na puxada de hoje eu tô indo para uma baderna, é uma brincadeira entre os amigos, né pessoal? Esse nome baderna fica um nome meio forte, né? Não é que é coisa irregular. É passarinhos registrados, cadastrados, só que não é um torneio organizado por uma associação, pelos órgãos competentes. Nós estamos brincando com os amigos, com os coleiros, sem aposta, sem nada, só por diversão, encontro com os amigos, bater aquele papo, falar, né? Aquela conversa boa que todo mundo gosta, que seria ouvir e falar, comentar o que gosta, que seria falando de aves. E eu tô indo com sete estacas nessa baderna. Vou levar sete estacas, vou fazer uma roda lá e pau na jaca. E eu vou mostrar pra vocês como que eu preparo os coleiros aqui pra tá puxando lá na baderna. Bora lá galera, ver esse vídeo. Eu deixo pessoal, os coleiros todos de cara, que nem vocês estão vendo aqui ó, todos de cara. Agora tem alguma gala de fêmea que tá pra baixo, porque os coleiros tá no olho mágico, os coleiros que eu vou puxar. Então todos que estão aqui na parte de baixo, ó, são todos os machos, as fêmeas estão pra cima. Logo, logo, a hora que chegar a época da reprodução, eu já tenho que tirar daqui, tem que dar um jeito, né? Mas por enquanto, né, que tá no início, a gente tá brincando ainda com os coleiros. Vou levar o sagate, tá aqui ó, no manejo, olho mágico, tá? Então ó, ele espia a fêmea por ali, olha lá, ele espia na fêmea e cantando. Ó, tá vendo? E a fêmea tá aqui ó. Então ele fica procurando a fêmea. Essa é uma partilheira removível, tá? Ó, vocês podem ver, ó, ela sai. E o coleiro fica espiando a fêmea pelo buraquinho, certo? Desta forma. Então ele tá ali, agora eu puxei de vez mesmo, né? E ele já canta rápido mesmo, ele gosta de fêmea, né? Passarinho que gosta de fêmea. Então é fácil mexer com um passarinho que gosta de fêmea. Tá aí, já cantou. Aí o outro coleiro que eu vou tá levando tá aqui ó. Que é o coleiro Playboy. A fêmea dele também tá aqui ao lado. Esse aqui já tá de cara mesmo, sabe? Pra poder levar ele um pouco mais travado, mais concentrado, tá bom? E o outro é o coleiro Play, né? Então é os três que eu vou tá levando. Também tá ali ó, vendo a fêmea. Tá ali pelo olho mágico também. Vou tá levando sim, uma feminha dentro do carro, tá? Vou deixar lá no carro, lá em frente da casa Josiel. Assim que eu descer do carro, eu tiro os coleiros e guardo a fêmea dentro da casa dele. Ah, Devonir, mas vai levar a fêmea pra baderna? Vou lá na casa deles, os coleiros tão tudo casados. E muitos deles também levam. Por que não? E todo mundo que vai pra roda leva a fêmea. Todo mundo leva a fêmea. A maioria, né pessoal? Vamos dizer assim, né? Porque tem coleiro que gosta de fêmea. Então, por que não? Então tô levando a feminha também. E bora pra essa baderna. E vamos ver como que vai ser uma roda de coleiro na baderna. Bora lá galera, na casa do Josiel. Vamos lá pra ver esse vídeo? Ó, esse que cantou aqui do lado esquerdo é o Sagat. O Play tá nessa gaiolinha do meio aqui. E o Playboy na outra gaiola da direita. Esse gatinho já cantou de novo. E vamos descer lá pra baderna. Ó, esse foi o Play. E o pessoal já falou. Devonir, cadê você? Pê unsalda é duro, né? Os caras zoam mesmo. Você tá arrumando o cabelo. Fui arrumando o cabelo. Tô chegando aí já. Tô só fazendo a abertura do vídeo. Ó, o Play querendo ver o companheiro dele. Olha que bonitinho. Olha lá, lá espiando. Vambora pessoal, vambora. Senão os caras, os caras da linha. Aí fica muito tarde. Já é umas oito horas já. Fui, vamos lá. Já preparado já dentro do carro. E bora. Bora pra casa dos meninos. Brincar um pouco com os coleiros. E o bacana, né? Que é pertinho. Isso que é bom, né? Tá do lado de casa. Aqui, ó. Aqui é a pracinha. Onde eu curto os coleiros aqui. Dá pra ir a pé. É que eu tô levando três coleiros. O pior é que dá pra levar os três a pé. Mas a gente parece que... Quando tem carro, não quer andar a pé, né, pessoal? Não quer andar a pé mais, né? Tão pertinho. Que dá pra ir com os três. De gaiola de mão. E voltar de gaiola de mão. Vocês vão ver só como é pertinho a casa do Josiel. Cabeleleiro, galera. Cabeleleiro que deixa o cabelo daquele jeito. Cheio de trio de rabo. Brincadeira, pessoal. O menino tem experiência. Tá pegando agora, né? Todo mundo aprende um dia, né? E quem nasceu sabendo. E escolher tá aqui dentro do carro. Vamos ver lá como eles vão se comportar, né? O que vai cantar. Mas, bem provável, vai dar bom. Vai soltar uns cantos lá. E com isso, né? Vai fazendo mais um manejo. Mais dois manejos. Mais outro manejo. A hora que vai ver. Já vai tá todos acostumados. Já cantar em baderna. Em brincadeira. Em roda. E depois, na hora que puxar pra roda, vai cantar também. Josiel falou pra mim que os amigos já chegou. Diz que a casa tá cheia. Mas só tô vendo dois carros só. O bicho é terrível, cara. Só se o cara veio com um carro e trouxe quatro gaiolas. Igual eu, né? Vim com um carro e trouxe três, né? Ó, mas tem um carrinho branco ali. Esse outro carro aqui. Isso aí não, hein? Aí, cadê? O povo. Ah. Não. Já chegaram, já. Mandaram mensagem pra mim sete e quinze da manhã. Agora é oito e quinze. Ah. Só o portão aberto. Falar pra você, né? Bom, vamos descer. Gaiola pra cima dos muros tem, pessoal. Olha lá. Ali tem uma gaiola em cima do muro. Aqui eu tô vendo outra gaiola em cima do muro. Olha só. E se os gatos vêm, né? Não tem medo de gato, não. Molecada daqui. Eles colocam as gaiolas em cima dos muros e fica longe. Ó, o carro que tá ali, deixaram até a luz acesa. Olha lá o tamanho do gato lá, ó. Tamanho do gato lá, ó. Do lado do carro. E os passarinhos moscando aqui, ó. Ó, um aqui e outro ali, ó. E ó, o barbado lá, ó. Só de olho. Bom, vamos descer, ver quem tá aqui e vamos, né? Pô, pra jambrar. Aqui eu já chego assim, pessoal. Buzinando, acorda todo mundo. Aí acorda a mulher dele, sai xingando. Que se lasque ele. Quem mandou ele convidar. Então, bora. Bora encher destaca ali, viu que dá. Cheguei. Descer, galera. Eita, tá tudo quietinho os coleiros dele lá dentro, ó. Sabe o que tá fazendo? Tudo na mãe. Tudo casadinho na mãe. Aí depois vocês falam, ah, Dernil, você leva uma feminha. Quando você vai pra baderna? Aí, vez em quando eu levo. Com certeza. Os coleiros dos caras, tá tudo na fêmea, moça. Tudo, tudo maquinado na fêmea. Cadê? Você falou que ia ter... Os caras fugiram tudo. Ah. Oito, dez minutos cantando, os caras já foram embora? Não aguentou dez minutos o seu coleiro. Ah, aguentou. Os coleiros dos caras estavam cantando bem, mas... Mas você não falou que eu tava vindo? Eu falei, os caras falaram que ia... Foi embora antes de eu chegar? Aí, galera, ó. Quem vai assistir o YouTube, ó. Marcou aqui com o Criatório Alcântara. Eu falei que vinha e... Cadê o povo? Sumiu. Sumiu tudo. Desercou tudo. Rapaz, eu trouxe sete estacas, moço. Pra nós colocar aí, ó. Sete, ó. Vai bardeando pra dentro aí, ó. Sete. E os caras correu. Ah, aí não, velho. Aí não. Tem que ter coragem, cara. Tem que ter coragem mesmo. Só o lazão tem coragem. Só o lazão é corajoso e eu mesmo que saio jogando passarinho dentro da casa dos outros. Com fêmea, com tudo, casado. Segurei, deixa eu pegar mais. Ah, eu não acredito que os caras vazou. Mas você tem uns três coleiras aí, pelo menos, não tem? Tem. Hã? Tem. Tem três? Três? Com três, meu já dá seis. É? Vai dar pra nós brincar. Vai. Aí, galera. Então vai dar pra... Vai dar pra fazer a brincadeira. Deixa eu descer aqui e ajeitar as coisas. Ó. Vira o gavião, você viu? Dando gaviãozinho. É, eu vi ali. É um baiano? É. Eu vi ali no muro. Bom, deixa eu descer as coisas aqui, galera. Acompanhe o vídeo, pessoal. Consegui, pessoal. Ó, seis estacas. É seis estacas que eu tenho e não é sete. E conseguimos, né, reunir aqui seis coleiros. Então tá aqui, ó. O coleiro Play cantou, ó. O coleiro do Josiel já tá ao lado aqui e também cantou. Ó, do Josiel cantando de novo. Do outro lado ali quem cantou foi o Sagate. E os outros três do lado de cá estão parados. Não estão cantando, não. Estão compositando. Só observando. Mas não é má negócio, pessoal. É o que a gente fala. Às vezes o coleiro não canta hoje, canta amanhã. Só que as brincadeiras, que seriam as brincadeiras em baderna, tem que ser dessa forma aqui, pros coleiros acostumarem a cantar de cara. Que não você vai pra baderna, aí você abre os coleiros. Você abre tudo os coleiros e deixa os coleiros longe um do outro. Eles costumam cantar longe. Aí a hora que você encosta, eles ficam bravos, ficam querendo brigar e não cantam. Aonde que não vira nada. Então, ó, não tem igual a brincadeira na baderna, igual essa aqui, ó lá. O Josiel tomando um café, concentrado. A galera comentaram lá que o meu coleiro tava com vantagem, tava em casa, né? Aham. E ele ainda colocou em cima. Aquele dia só tinha três estacas. E agora tá aí, ó. Tá no meio da baderna aí. Aí não tem medo, não. Nós é pau a pau. Nós tem coragem, pessoal. Nós joga na cara. Nós não faz igual alguns amigos que marcou e não veio, né, Josiel? Ah, deu 8 horas. Teve uns amigos, pessoal. Chegou aqui, não deu tempo nem sair na filmagem, viu? Chegou aqui, conversou com o Josiel, tomou café. Porque eles levantam cedo pra não fazer barulho na casa, pra mulher não brigar. Aí eles vêm aqui tomar café no Josiel. Aí passaram aqui, tomaram o golão do café e vazaram pro mato. Não quis esperar, não, pra tacar no cara, não. Aí eles falaram que a mulher ligou. Falou que tinha que ir no mercado comprar um negócio. E vazou um, vazou outro. Não sobrou um aqui. Entendeu? Vazaram tudo. Mas, pessoal, ó. Queria mostrar pra vocês aqui, ó. Um passarinho que eu tô bem empolgado com ele, ó. Esse aqui é o coleirinho Sagatia. Dá uma olhada pra vocês verem, ó. Vamos falar, né? Casa de outra pessoa, né? Outro local. Um coleirinho de... Um ano de idade, vamos pôr, né? O coleirinho tem um ano de idade apenas. Não tem um ano. Ele fez uma muda e ficou preto. Vocês podem ver, ó. Ele é um coleiro das costas verdes ainda, ó. Mas ele já vai pra roda de coleiro preto. Porque ele ficou preto. E tá cantando muito. Tá cantando muito. Inclusive, o coleiro do Josiel, tá aqui do lado. Ele tá femeando. Ele tá femeando com o pardinho. Aí, ó. Do Josiel tá aqui, ó. O Play cantou ali também. Do Josiel tá cantando também. Mas, às vezes, a gente aproxima perto com o tripeles. Sente um pouco, né? Deixa eu vir pro lado de cá. Mas tô gostando desse pardinho aqui, pessoal. Ele tá bem diferenciado. O Playboy Galoonte. Galoonte, ó. Tá aqui choco. Choco, choco. Não sai do puleiro. Só tá compositando. Mas, deixa aí. Tem que ficar no treino, né? Tem que acostumar. Uma hora vai ter que cantar. Aí tem os outros dois que tá aqui do outro lado. O do Josiel também. Tão só compositando, observando. Mas se não cantar hoje, canta amanhã. Se não cantar amanhã, canta depois amanhã. Entendeu? Uma hora canta. O importante é fazer os manejos. O importante é acostumar, cantar de cara. Nós vai parar. Nós vai parar com esse negócio. De puxar os coleiros longe um do outro. Mas vai parar com isso aí. Vai começar a puxar tudo de cara. Vamos observar o pardinho aqui, pessoal. Foca nele pra vocês verem, ó. Ó, ele foi lá do outro lado. Voltou, ó. Procurando briga. Ó, cantou. Ó, querendo pegar. Cantou de novo. Observe esse pardinho, pessoal. Ó, o do Josiel veio na talha. Ela já cantou de novo. Dá uma olhada pra você ver. Ó, cantou de novo. Olha que pardo chique. Já mandou de novo. Eu queria, pessoal, que tinha mais pessoa aqui, sabe? Uma seis, sete gaiolas. Por quê? Esse coleiro é um coleiro pardo ainda, né? É perigoso eu levar pra roda e queimar o passarinho. É passarinho que você vê que vai dar bom. Mas vou fazer mais um treinamento com ele. Já vou puxar pra roda. Nessa temporada ainda. Pra poder ver o que que ele vai cantar na roda. Então tá aí, ó. Cantando e jogando o canto pro alto. Muito top o pardinho. Tô gostando dele. É o que mais tá cantando aí. O meu ainda... Eu praticamente tava choco-choco com ele. É porque, ó lá. Só foi eu tirar a câmera e ele cantou. Você viu? Tá bacana. Só foi eu tirar a câmera de perto e ele cantou. Tá choco-choco com o pardo. Tá que nem na cara da firma. Só dá um cantinho, outro... Josel, esse pardo aqui... Se ele não tivesse ficado preto... Pessoal, esse pardo ele mudou de pardo direto pra preto. Ele não ficou pintado, virado. Se ele tivesse ficado pardo... Ele ia fazer igual o Play fez na temporada passada de pardo. Ele ia cantar desse jeito aí. Não ia ter pardo pra competir com ele. Ia ser raro. Ia ter que ter pardo muito sacudido mesmo pra aguentar. Mas por ele já ser um coleiro pardo... E ele cair numa roda já de coleiro preto... Pra ele já fica meio puxado. Pra isso, né, Josel? A gente tá fazendo esses treinamentos, né? Nós marcou com os amigos pra estar aqui. Mas os amigos já foram embora cedo, né? Os caras acostumados mais... Ficar 20, 30 minutos e vazar, né? E não pode, né, Josel? O negócio é uma hora, duas horas no palco. Porque lá na roda não vai ser 21 minutos. Na roda lá é duas horas. Às vezes você chega lá nove horas... Vai começar, vamos dizer, oito horas... Vai abrir a roda... Onze e meia? Onze e meia. Josel, fica das oito às onze e meia, Josel. Aí você coloca oito... Nove, dez, onze... Três horas e meia de roda. Então a nossa brincadeira, que seria essa aqui... Tem que ser o mínimo, do mínimo... Duas horas. Exatamente. Pra compensar, né? Pra acostumar. Que nem esse coleiro meu mesmo. Ele não é acostumado com esse canto de gaiola. Acostumado na baderna, mas não numa roda dele. É um coleiro que é acostumado, mas... Mais tranquilo, mais aberto. Eu já joguei no meio e tá cantando. Não tá... Da outra vez, é outra coisa. Ele vai cantar mais, porque tá acostumando. E assim vai. Aí você chega na roda, pode ser que não dê uma pancada de duzentos. Mas cem, cento e cinquenta cantos dá. É treinar. Ele tá cantando aqui, pessoal. Ó, o coleiro do Josel funciona o quê? Ó, nós sempre fez as brincadeiras. Se for parar pra pensar, as brincadeiras da forma errada. Que seria o quê? Deixar os coleiros cantar aberto. Altura. Isso. Então eles acostumam, né, cantar aberto. Onde que eles pegam, cantam, cantam, cantam. Aí você coloca perto ou eles estranham. Agora lá no criatório, o manejo dos coleiros meus já estão todos de cara. Então pra eles é normal. No momento que chega aqui na baderna e eu coloco de cara, pra eles é normal igual tá lá em casa. Porque eles já são acostumados um vendo o outro. E sempre lá, Josel, lá por eu ter bastante coleiro, eu sempre tô trocando os parceiros. Eu não costumo eles com o mesmo adversário, vamos dizer assim. Eu vou trocando os parceiros. E tem aí esses que destacam cantando junto com os outros. É os que a gente vai tá puxando. Porque é os que tá cantando mais, que já tá cantando mais fibrado. Pode ver que na baderna tá cantando, né? Bem provável na roda vai cantar também. Render é outra história. Porque existe vários manejos, né? Tem o manejo que você tem que deixar o passarinho casado. Tem manejo aí de olho mágico. Tem manejo 24 horas. Aí tem que achar o manejo do coleiro, né? Tem o tal de casa, torneio, torneio casa. Né, Josel? Muita coisa. Tem coleiro que só pega a fêmea com trem médio de distância. Você colou, ele já choca. Aí tem várias mexidas. E cada coleiro tem uma cabeça. Tem coleiro que você vai chegar, só dar uma montada pra fêmea é o suficiente pra ele cantar o dia todo. Tem coleiro que você tem que deixar de dormir de um dia pro outro pra ele começar a pegar a fêmea e pro outro dia ele começar a cantar. Né? Então, cada coleiro, ele tem uma cabeça. Às vezes a gente fala o manejo no canal, aí o cara fala, nossa, eu fiz o manejo e não deu certo. Né? Porque às vezes o manejo do seu coleiro não é aquele. É diferente. É o outro manejo. Eu falo pro pessoal que tem mais de mil manejos. Cê é doido. Então, galera, ó. Tá aqui, tá? A puxada pra roda aqui na casa do Josel. Os amigos aí que são os nossos vizinhos, né? Cidades vizinhas, tá? É... Quiser participar. É só o dia que a gente lançar. Toma o hino pra Baderna, casa do Josel. A galera colar. Fazer uma rodinha aqui de 20, 30 coleiro. E colocar o pau pra jambrar. Tomar o café na casa do amigo. E falar do que a gente gosta, que é falar de aves. Então, galera, ó. Não esqueçam de esmurrar o like, né, Josel? Deixar o like pro canal crescendo. Sentar o dedão. Comente aí que cê gostou. Comente aí o manejo que cê quer aprender. E nós vai tá aí. Pra ajudar. Pra ajudar. E não se esqueça de inscrever lá no canal Raiz. Raiz? Manejo Raiz. Manejo Raiz. Do Josel. Do Josel. Tamo junto. Valeu, galera. Esmurra o like aí. Esmurra o like. Fui. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.